É a lua da melhor que a lua da lua! A lua da melhor que a lua da lua! A lua da melhor que a lua da lua! A lua da melhor que a lua da lua! A lua da melhor que a lua da lua! A lua da lua da lua!